O nosso amor aconteceu de uma forma bem discreta Não sabia que você chegou na hora certa Você me abraçava e me beijava sem parar Dizia que estava querendo me amar No calor do teu abraço falei com meu coração Ele me respondeu Pode entrar nessa paixão E dessa vez ele aceitou, estou apaixonado E também muito feliz Com você do meu lado O nosso amor aconteceu de uma forma bem discreta Não sabia que você chegou na hora certa Você me abraçava e me beijava sem parar E me dizia que estava querendo me amar No calor do teu abraço falei com meu coração Ele me respondeu Pode entrar nessa paixão E dessa vez ele aceitou, estou apaixonado E também muito feliz Com você do meu lado No calor do meu lado No calor do teu abraço falei com meu coração Ele me respondeu Pode entrar nessa paixão E dessa vez ele aceitou, estou apaixonado E também muito feliz Com você do meu lado E também muito feliz Com você do meu lado E também muito feliz Dio Netinho Brito Saudade e sufoca De noite é assim A solidão provoca Uma alucinação Na minha imaginação Te vejo perto de mim O abraço é em vão Não te sinto em minhas mãos Sofrimento é demais Já não tenho paz É tão grande a minha dor Volte por favor É um vexame É um sofrimento Ver alguém que ama Embora com o vento Ficando na boca O gosto do beijo seu Não vou esquecer Esse triste adeus Saudade e sufoca De noite é assim A solidão provoca Uma alucinação Da minha imaginação Da minha imaginação Embora com o vento Embora com o vento Ficando na boca Ficando na boca O gosto do beijo seu Não vou esquecer Não vou esquecer Esse triste adeus Não vou esquecer Esse triste adeus Medida O que é a minha imaginação O que é a minha vida O que é a minha vida Mas eu vou esquecer O que é a minha vida 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 Netinho, Netinho Brito É paixão demais, saber que perdi você É triste demais, acordar e não te ver Abro guarda-roupa, e não vejo as suas roupas Aumentar a saudade, e a vontade de te ver Aí eu quero ver, qual homem que não chora Eu fico 24 horas, pensando em você Aí eu choro sim, eu choro e grito seu nome Só você me faz o homem, mais feliz deste mundo É paixão demais, saber que perdi você É triste demais, acordar e não te ver Abro guarda-roupa, e não vejo as suas roupas Aumentar a saudade, e a vontade de te ver Aí eu quero ver, qual homem que não chora Eu fico 24 horas, pensando em você Aí eu choro sim, eu choro e grito seu nome Só você me faz o homem, mais feliz deste mundo Aí eu quero ver, qual homem que não chora Aí eu quero ver, qual homem que não chora Só você me faz o homem, mais feliz deste mundo Aí eu quero ver, qual homem que não chora